Em 2019, o processo 48.553.72.2011.89, pedido de reconsideração interposto pela Energiza Nova Friburgo em face da resolução homologatória 1292 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária e fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso e sistema de distribuição. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em face do resultado de sua terceira revisão tarifária periódica, a Nova Friburgo formulou o pedido de reconsideração mediante o qual requer o reconhecimento de custos operacionais extraordinários incorridos em razão da catástrofe climática verificada em janeiro de 2011 e a flexibilização do componente KZ da sua estrutura tarifária. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhor Diretor, o pedido de reconhecimento tarifário dos custos operacionais possivelmente extraordinários em razão da catástrofe climática ocorrida em janeiro de 2011 já foi objeto de manifestação expressa do voto do relator da resolução homologatória 1292, não foi acolhido pela Diretoria e no pedido de reconsideração também não identifico comprovação de desequilíbrio a justificar a medida de reconhecimento dos custos incorridos em razão da condição climática adversa e trágica verificada lá na Serra do Rio de Janeiro. Quanto à flexibilização do componente KZ, nós recentemente expedimos resolução normativa para tratar do assunto a resolução normativa 498, voto do doutor Edivaldo, como relator, de maneira que entenda que perdeu objeto o pleito da SEM, da Nova Friburgo, dado que essa flexibilização já foi promovida pela resolução editada. Disposto com base nos atos do processo, então ela vota por conhecer no mérito negar provimento Na verdade, é negar provimento ao pedido de reconsideração, não é dar provimento parcial não, porque em relação ao KZ está perdendo objeto. Então eu vou fazer a retificação aqui para que seja conhecer no mérito negar provimento ao recurso interposto pela Energias em face da resolução homologatória 1292 que homologou o resultado de sua terceira revisão tarifária periódica. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E eu proclamo que a diretoria decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Nova Friburgo em face da resolução homologatória 1292 de 2012. Próximo item.